Música Beleza? Sou Rafael Barreiros, autor do blog Vou fazer uma puta review aqui pra vocês Do Starbucks Chocolate Mint Então vamos lá Tô aqui com o Halil Trimetal Três Coconara no Roche E o Starbucks Chocolate Mint Vou mostrar pra vocês Como que fuma Tem duas pontas É isso aí Ele fuma bem pra caramba Realmente O cheiro dele é muito bom De chocolate com menta Realmente dá pra você sentir de longe Mas o gosto não é muito acentuado Não sei se é uma boa compra Se você gostar bastante Compra pra experimentar Mas não é aquelas coisas Minha nota é 8,5 Tô aqui com o Spider leitor do blog Vamos ver o que ele acha É um fumo da linha Premium também Da Starbuzz O que o Rafa falou é gostoso O cheiro é melhor que o sabor Sinceramente É uma nota 8,5 Carburada e carbura bem Ah, então vai cagar Perfeita Fumaça bem densa Mas Tem como os melhores Pra experimentar é bom Pra ter aquisição Pra guardar em casa Não aconselho também não É isso aí galera Fica a nossa dica aí Cadastra aqui Se você tá vendo no Youtube Clica Clica em inscreva-se Aqui em cima Acompanha aí os meus vídeos Clica em gostei Aqui embaixo também Se você gostou do vídeo Também agradeço bastante Qualquer comentário No meu blog também eu respondo Valeu Um abraço Tchau Tchau